Mudança do clima é uma ameaça grave que requer uma resposta global, que seja ao mesmo tempo efetiva e justa. Todos os países devem colaborar da melhor forma possível com urgência para redução de emissões e para adaptação aos efeitos do aquecimento global. Esses efeitos são graves e já começam a ser sentidos, especialmente em países em desenvolvimento. Esses países são os que menos contribuíram para o problema, mas são os mais vulneráveis a seus impactos. No ano passado, em Cancún, foi possível chegar a acordos importantes sobre mudança do clima, incluindo ações de mitigação e de adaptação e também sobre o correspondente apoio financeiro e tecnológico. Agora é preciso fazer mais e a Conferência de Durban é oportunidade para se avançar. No centro de tudo está o segundo período de compromisso do Protocolo de Quioto. O protocolo de Quioto é uma ferramenta essencial para o regime de mudança do clima. Sua continuidade é necessária para manter um alto grau de ambição na área de mitigação, especialmente. O protocolo de Quioto constitui também a base para a preservação e o fortalecimento de um tratamento multilateral. As obrigações do segundo período de compromisso são tema central a ser equacionado. Devemos garantir que a mitigação de todos os países desenvolvidos seja totalmente comparável e que tal comparabilidade resulte de um movimento com vistas a maior rigor e ambição e não um retrocesso em direção a menores níveis de compromisso. É necessária também uma maior contribuição em mitigação dos países em desenvolvimento. Muito já foi feito por esses países, mas com apoio internacional internacional, esses países podem contribuir ainda mais. E o Brasil manterá seu nível de ambição nessa área. A mitigação é tema central, porém não podemos descuidar da importância e da urgência da adaptação. Na conferência de Durban deve-se finalizar o desenvolvimento de aperfeiçoamentos institucionais acordados em Cancun, inclusive o Comitê de Adaptação. Além disso, é preciso mais recursos e apoio internacional, sem os quais elas perderão relevância. Devemos construir um fundo verde para o clima, mas ainda temos que garantir que a promessa de financiamento imediato e a longo prazo se torne realidade. Temos que fortalecer o mecanismo de tecnologia, o que deve ser alcançado, permitindo-se que participe e contribua para o desenvolvimento e a transferência de tecnologia de maneira objetiva e concreta. Ainda há muito por fazer. O mapa do caminho de Bali de 2007 nos dá uma orientação clara daquilo que se deve alcançar em cada etapa do nosso trabalho. De um lado, Durban será o momento em que se finalizará a definição do segundo período de compromisso de Kyoto. De outro, para que se implementem os acordos de Cancun e se trate de assuntos ainda em aberto. Essas não são tarefas fáceis. Mudança do clima é um desafio que só se pode enfrentar pelo esforço coletivo. É também um desafio que afeta todos os países do mundo. Não há país que seja grande o bastante para enfrentá-lo sozinho, nem país de dimensões tão reduzidas que não se encontre envolvido de alguma forma. Em outras palavras, o avanço multilateral é, ao mesmo tempo, a maneira mais eficaz e a mais legítima. É a base da confiança que nos permite realizar mais, enquanto exigimos que outros também avancem em suas realizações. Demanda a ambição de todos nós em Durban e é imbuído deste espírito que o Brasil pertence participar. Obrigado. 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 Obrigado.